Fala pessoal, beleza? Bruno na área e estou aqui no Claudio Cesar Cus, o leiloeiro oficial da cidade de Curitiba. Vou mostrar para vocês, pessoal, motos. Olha o tanto de moto que tem aqui. Vou pegar algumas aí para vocês. Só lembrando, pessoal, todas as motos são recuperadas de financiamento, tá? Motos aí que foram financiadas, infelizmente não tiveram as suas parcelas pagas e vieram parar aqui no leilão. E eu vou filmar elas para vocês hoje. Vamos ver se está compensando ou não, né? Vocês estão pedindo, pessoal, sugestão de vocês. Então, deixa aqui nos comentários desse vídeo qual sugestão de qual veículo você quer que eu filme. No próximo vídeo ele vai aparecer aí com certeza, beleza? Então, já se inscreve no canal, pessoal. Se você não está inscrito, já deixa o like e vamos lá, né? Vamos ver moto. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Vou mostrar algumas motos para vocês. Deve ter umas 30, 25 a 30 motos. Eu vou mostrar, pegar umas diversificadas aí para vocês, né? De várias categorias. Não tem moto muito de alta cilindrada, mas essas do dia a dia aí para vocês. Eu vou filmar com certeza. Vamos começar aqui já com essa CB 250 Twister, tá? A Twister aí tem caído um pouco o preço dela, né, pessoal? Aí de mercado também. Então, já se torna uma moto bem legal para comprar aqui no leilão. Vamos começar com a parte frontal dela, ó. Está com farol legal, está com os pisca. Pneu não está zerado, ó. Pneu está mais ou menos aí. E tem freio a disco, ó, tá? Essa Twister é para ser mais completa, um pouco aí de acessório, né? Então, é mais interessante para vocês. Tem uma cor diferenciada também, né? Um amarelo meio dourado. A gente já vai ver no edital ali qual que é a cor dela predominante. Vamos lá. Agora, ó. Então, Honda CB 250 Twister ABS. Ela não tem nenhuma observação aqui no campo. Não tem documentação de rodagem, tá? Tem que aguardar aqui os 30 dias úteis para vir o documento já de recibo para transferência. IPVA está quitado 2019-2020, ó. A cor é amarela mesmo, ó, tá? Cor é amarela. E ela tem R$500,00 de taxa administrativa. A taxa para a moto, tá? É menor, né? Vocês viram aí que a taxa para a moto é menor um pouco. Então, está aí, pessoal. Você quer comprar sua moto? Não é moto de seguradora, é moto retomada de financiamento, ó. Já tem a placa aqui no padrão do Mercosul. Bem legal para vocês. E depois, me dá o feedback, pessoal. Coloca aí nos comentários. Fala para mim, Bruno, está valendo a pena comprar moto? Não está? Vocês estão pedindo muito, né? Eu vou fazer um vídeo só de motos para vocês. Então, a primeira foi a Twister. E já vamos aqui, pessoal. Logo aqui já do lado. Vamos partir para essa aqui, que é a moto aí do dia a dia. A moto que o pessoal aí, que o trabalhador brasileiro gosta, né? O motoboy também. Já está, estou vendo que está com o guidão já trocado. Já trocou aquele guidão menor, né? Para ficar mais fácil a passagem. Olha aí. Vou filmar bem de frente aqui para vocês, ó. Então, o farol dela está bem legal. Já vejo que tem luz de LED. Está vendo lá dentro? Está um LED. Bacana. Essa aqui não tem freio a disco, ó. Na frente, né? Na roda da frente. Não tem freio a disco. Pneu bom. Aqui do lado também o tanque dela, ó. Não está amassado. Não tem vazamento aqui no motor, pessoal. Está vendo? Não tem vazamento. Isso aqui são marcas de lavagem, tá? Marcas aí. O pessoal leva aí, às vezes, em lavar car, passa produto. Fica dessa forma aí. Tem essa redinha também aqui no banco. Nesse aqui, pessoal, acho que é para não escorregar, né? Quem tem moto aí, fala para mim nos comentários. Para que serve essa redinha aí no banco dela. Honda CG 160 Start. Não tem nenhuma observação. Documento para rodar tem, ó. Está na mão. Então, você... Ah, Bruno, eu quero trabalhar. Vou comprar no leilão. Já quero sair trabalhando. Pode se cadastrar nos aplicativos. Pode trabalhar já. Está com a documentação em mãos. IPVA quitado. 2019-2019. Só gasolina. R$ 500,00 a despesa administrativa. Coloca junto com as taxas que eu vou já colocar na tela para vocês também. Olha aí, o guidãozinho dela aí. Está vendo? Foi trocado. O painel está legal. E não tem grandes avarias, ó. Tem um risco aqui, ó. Na proteção do cano de escape. Mas isso aí é tranquilo. Pneu aí também está mais ou menos. Não está tão novo. Ainda dá para usar mais um pouco. Placa no padrão do Mercosul. E não tem avarias, ó. Está vendo, pessoal? Estou mostrando tudo para vocês aí. Os detalhes, ó. Para mostrar. Essas aí são motos que estavam sendo usadas, né? Motos sendo usadas aí. Infelizmente, como eu falei para vocês, não foi pago aí. As parcelas, ela veio parar para ser... Vendida aqui para vocês no leilão. Beleza? Vamos filmar aqui, pessoal. Mais uma. Eu vou pegar mais uma. Essa aqui, ó. Essa aqui está novinha, pessoal. Essa aqui é 2023, tá? Essa aqui, ó. Essa azul é 2023. Então, igual eu falei para vocês. Motos aqui no Cloud Cool são motos mais novas de ano, né? Então, elas não vão sair pela metade do preço. Já vou falando para vocês, adiantando aí. Motos não saem tão abaixo do preço. Mais uma nova, né? Ó. Pneu aí, zerado. Essa aqui não tem freio a disco. Azulzona, ó. Olha que azul bonito. Um azul legal, ó. Então, essas motos aí têm qualidade. Tem qualidade, né, pessoal? Tem ano. São motos novas. Novas mesmo. Vou mostrar para vocês aqui, ó. No edital. Então, CG 160 Start. Não tem nada aqui também, ó. De avarias. Documento para rodagem. Porto obrigatório. Não tem. Tem que aguardar. IPVA quitado, ó. 2023, 2023. Está vendo? Essa aqui tem 715 de taxa, ó. Está vendo? 150 reais a mais do que aquelas duas primeiras que eu mostrei. Tanque aí, ó. Quase não tem nem risco, ó. Está vendo? Bem pouco usado. Olha aí, ó. O painelzinho dela está ali. Não está quebrado. Nada. Não tem avarias. Por enquanto, não vi nada de avarias. Até a proteção do escapamento aqui, ó. Está legal. Placa já no padrão do Mercosul. Tá. Então, já estou colocando para vocês na tela também. O valor aí. O valor de mercado. E o valor que foi arrematado, tá? Só para vocês terem uma base aí. De como que ficou os valores dessas motos aí. Nesse leilão que eu estou filmando para vocês. Então, está aí uma motinha 2023. Então, vamos para cá agora. Para quem gosta de uma moto mais carenada. Igual eu falei para vocês. Não tem muito moto de alta cilindrada, tá, pessoal? Moto aí. Acho que no máximo vai ser essa Ninja aqui, 400, tá? Mas, pode ser que semana que vem, no mês que vem, tenha mais motos de alta cilindrada. E eu volto aí filmar para vocês. Beleza? Então, pessoal, ó. Já deixa o likezão. Como eu falei para vocês. Sugestão de inscritos. Eu fazer um vídeo só de motos, tá? Então, deixa a sua sugestão aqui. Deixa o like. E se você não está inscrito no canal. Dá uma olhadinha, pessoal, agora aí. Tem muita gente me assistindo que não está inscrito no meu canal, pessoal. Dá uma olhada. Confere aí. Beleza? Então, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Pneu bom. Freia disco. Carenagem dela. Vamos começar aqui, ó. Na frente, ó. Farol todo em dia, ó. Não está quebrado. Não tem sinal de risco. Vou filmar bem de perto, né? Para vocês verem os detalhes. Uma moto aí bem legal, bem conservada. O escapamento dela aqui também. Proteção do escape, ó. Bem limpinha. Não tem nada aqui, ó. Quebrado no painel. Olha aí. Então, uma moto que você vai pegar aí abaixo um pouco do valor de mercado. Uma moto zeradinha, ó. Vamos ver como que ano que é. O que o edital está falando para a gente aqui, ó. Então, o Kawasaki Ninja 400. Não tem o documento de porte obrigatório. Tem que aguardar aqui, ó. Está vendo? Os 30 dias úteis do edital. IPV Ataquitado 2021-2021. Ela tem 500 reais de taxa administrativa. Beleza? Ó. Pneuzinho bom, ó. Pneu zerado. Placa já no padrão também, ó. Do Mercosul. Vamos girar para cá. Olha aí, ó. Bem bacana. Então, se você gosta de uma moto mais carenada, né? A ninjinha aí 400 vai te suprir aí. E você já viu o valor que saiu, né? Saiu aí na tela. Então, fica de olho que as motinhas aí costumam sair com preço bacana, mas não pela metade do preço. Eu já vou adiantar para vocês. Não vai sair pela metade do preço, tá? Moto aqui no Claudio Cruz. Motos mais novas, né? Mais inteiras aí. Elas não vão sair pela metade do preço. Fechou? Vamos pegar aqui, ó. Fãs aí da Yamaha. Vamos pegar essa Yamaha aqui, essa Phaser. Essa aqui deve ser aquela Phaser 150, né? Uma cor diferenciada, né? Um bordô. Não sei se é bordô mesmo. Vamos ver no edital ali qual que é a cor predominante dessa motoca aqui. Ó. Tem freio a disco. Pneu aí tá legal. Parte frontal dela aqui, ó. Farol. Não tem nada quebrado. Não tem nada amassado. Aqui também, ó. Crenagem. Do lado aqui, lateral, lado direito também, ó. Essa mola aqui é vermelha. Não sei se é original assim, ó. Vermelha, né? Ou foi personalizado também, né? A gente gosta da personalização, né, pessoal? Vamos ver aqui em cima. Ó. O banco dela. Já vi que tem um rasgo aqui, ó. Vai ter que fazer uma reforma. Vamos pro edital aqui em cima. Yamaha YS-150 Phaser. Se necessário, confecção da placa do padrão do Mercosul. Viu? Eu sempre falo nos carros, né? Na moto a mesma coisa. Se não tem a placa no padrão do Mercosul, você vai ter que colocar. Não tem. Documento de porte obrigatório. IPVA quitado. 2017-2018. 715. A despesa. Beleza? As motos que tem, pessoal. O documento ali pra rodagem. Ah, Bruno. Eu quero comprar uma moto pra trabalho. Quero se cadastrar aí nos aplicativos de entrega. Aí você já pode se cadastrar. Tá bom? Agora as que não tem, vai ter que esperar. Aí o recibo, né? O banco mandar o recibo. E até 30 dias úteis pra fazer já a transferência. Ó. Tá vendo ali que ela não tem a placa no padrão do Mercosul? Você vai ter que trocar. Tá? É isso aí. Você coloca na ponta do lápis aí. Que vai ter... É uma despesa sua, né? Do arrematante. Beleza? Então tá aí, ó. A phaser. Pra quem gosta e amar. Uma cor diferenciada, né? Vermelha, né? Ela é vermelha mesmo, vem no edital. É uma cor bem legal ali pra vocês. Beleza? Vamos aqui pra frente. Deixa eu virar aqui pra vocês. Vem aqui comigo. Quero dar um recado pra vocês aí. Então, pessoal. Pessoal, todas as motos que eu vou filmar. Todas, todas que eu tô filmando aqui. Todas retomadas de financiamento, tá? Cláudio César Russo, Leiloeiro Oficial de Curitiba. Deixei todas as informações do Leiloeiro aqui embaixo. Tá vendo aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo? Clica ali. Tem o endereço correto. O site. Todo, pessoal. As informações pra vocês. Tem muito golpe, tá? Tá tendo muito golpe na praça aí. Infelizmente, muita gente perdendo dinheiro. Porque tá se cadastrando. Tá olhando lá no site falso lá. Ah, mas tem uma moto lá que tá por 5 mil reais. Não, pessoal, não existe. Hoje não tem leilão com moto aí pela metade do preço. Moto de alta cilindrada, então, não existe, pessoal, tá? Se você for ver aí nos sites, desconfie, tá? Desconfie. Pergunta pra mim. Eu tenho meu grupo do WhatsApp. Entra no grupo lá, me pergunta e a gente vai te ajudar. Onde tá o link do grupo do WhatsApp, Bruno? Tá aqui embaixo, tá vendo? Na descrição do vídeo também tem o link ali do meu grupo do WhatsApp. Entrou lá, grupo aberto. A gente vai te ajudar lá a comprar aí a não cair em golpes também, beleza? Mas se inscreve, pessoal. Se inscreve no canal. Eu ajudo vocês e vocês me ajudam também, beleza? Então, recado dado. Vamos voltar. Vamos continuar vendo as motocas ali. Vamos virar aqui. Vamos lá? Pessoal, eu não vou filmar essa Honda Bisa aqui. Por quê? Porque ela é uma motinha sem chave, tá? É uma moto sem chave. É uma 2007 já também. É uma moto aí... Infelizmente, ela vai sair, pessoal. Num preço bom, vai. Mas eu não quero filmar esse tipo de veículos aí, de motos pra vocês, ó. Ela tem muita coisa pra fazer, ó. Tá vendo? Tá bem feia. Então, eu não vou mostrar uma realidade que não é a minha, tá? Eu podia mostrar essa moto e falar, ah, saiu por 2, 3 mil, mas não compensa. Beleza? Vamos mostrar aqui, ó. Vamos mostrar essa aqui, a bonitinha, mais inteira aí, a mais pronta, né? Pra quem quer uma moto pra comprar. Porque você vai comprar no leilão. Vai comprar um pouco abaixo do valor de mercado. Você não quer gastar tanto dinheiro, né? Você não vai precisar reformar. Então, é esse tipo de moto que eu vou mostrar agora pra você aqui, ó. Farol dela, ó. Tá bacana. O pisca aqui foi trocado, né? Provavelmente aquele pisca de LED, ó. Tá? Foi colocado aquele pisca de LED. É... Pneu bom, ó. Pneu tá legal. Não vai precisar trocar. Ela não tem freio a disco, tá? O retrovisor dela, não sei se é um retrovisor diferenciado, né? Ó, tortinho aqui pro lado. Mas tá ali o retrovisor. Não vejo aqui vazamento de óleo de motor, ó. Então, essa aqui é uma Starter 160, né? Uma CG. Ó, pequena varia aqui no banco. Vai ter que trocar também, né? Troca o revestimento. Vamos aqui pro edital. Honda CG 160 Start. Não tem nenhuma observação de danos. Já tem... Ó, essa aqui é legal, ó. Tem documento pra rodagem, tá? Essa aqui é uma delas que você pode usar pro aplicativo. Comprou no leilão, leva no mesmo dia e já cadastra no aplicativo. E tem IPVA pago 2021-2021. Ela é gasolina, cor vermelha, 670 a taxa administrativa, tá? Não esquece da taxa administrativa. É... O tanque dela, ó. Não tem avarias, não tem marcas de queda. Aqui também, ó. Tá bem legal. Acho que tá faltando só um botãozinho aqui, ó. Tá? Só um botãozinho aqui. E aqui também. Beleza? Bem pouca coisa aí. Então tá aí, pessoal. Mais uma moto aí legal pra vocês. 2021. Já com placa no padrão do Mercosul. E como eu falei pra vocês, essas motos aqui, né? Comprou no leilão. Então, já vai levar no mesmo dia. E você já pode se cadastrar aí em aplicativos, né? Aplicativos aí de entrega. Ou trabalhar também, colocar uma caixinha ali atrás. Trabalhar fazendo motoboy aí, entrega de documentos. Qualquer coisa, né, pessoal? Essa aqui, moto aí, você faz dinheiro com ela. Ou também pra ir trabalhar, né, pessoal? No dia a dia. Com certeza. Olha o inscrito do canal lá. Tamo junto. Valeu. Valeu. Pessoal aí tá acompanhando o nosso trabalho. E agora, vamos aqui, pessoal. Landers. Essa aqui é uma XTZ 250. Essa moto aqui tá sendo bem utilizada. Pelo menos aqui em Curitiba. Tá sendo bem utilizada pro pessoal aí que trabalha nas entregas, né? Moto alta. Vou filmar aqui pra vocês. Tá vendo? Ela é bem alta do chão, né? Motor dela. Tem até proteção ali do motor. Uma moto bacana pro dia a dia. Pra trabalho também, né? Vamos começar aqui. Vamos começar pela frente dela. Ó. Então, farol aqui tá legal. Pisca, ó. Todo em dia. Pneu tá careca, hein, pessoal? Olha aí, ó. Pneu tá carequinho, ó. Pneu já foi. Infelizmente, vai ter que trocar aí, ó. Esse pneu. Freio a disco. O aro dela tá bacana, né? Um aro grande. Deixa eu dar uma olhada aí. Ó. Tem um raladinho aqui na carenagem, ó. Quase nada. É imperceptivo. Troca esse adesivo aqui, né? Não vai nem dar pra ver. Motor dela, pessoal. Limpinho. Olha isso. Olha como que tá esse motor aqui. Tá? Não tem marca aí de batida aqui embaixo. Então, é uma moto aí bem legal. Fora esse ralado aqui por enquanto. Vamos ver como que tá aqui o painel. O painel também não tá quebrado. Retrovisor. Banco dela, ó. Tá bem impecável. Vamos agora aqui pro edital aqui em cima, ó. Então, Yamaha. XTZ 250 Lander. Não tem nem observação de danos. Tem documento pra rodar. Tem PVA quitado. 2022, 2022. 500 reais é a despesa administrativa. E ela é flex, tá? Então, 2022. Uma moto bem conservada. Aqui também, ó. Tem pouco risco, ó. Tá? Pneu traseiro já tá bem legal, ó. Não vai precisar trocar. Pneu traseiro bacana. Freia disco na parte traseira. Plaquinha já no padrão do Mercosul. Então, olha aí. Uma moto legal pro dia a dia. Uma moto já com documentação de rodagem pra vocês. Ah, tá faltando retrovisor, pessoal. Aqui, ó. Desse lado, ó. Eu filmei lá, né? Então, tá faltando um retrovisor ali. Mas é coisa tranquila aí de comprar, né? Não é tão caro. Então, comprou um pneu, um retrovisor e fez aquela carenagem ali. Já era. Motinha nova, nova, nova pra vocês. Ah, Bruno. Não gostei dessa Lander aí, dessa azul. Não gostou da azul? Tem uma preta aqui também. Então, dá pra você escolher cor. Quando tem, assim, essas motos diferenciadas, dá pra escolher a cor. Então, tá aqui pra vocês. Essa aqui já vou dar uma passada bem mais rápido, né? Porque ela é da mesmo ano daquela outra da azul ali, ó. Então, frente boa. Pneu careca. Essa aqui vai sair mais barata, hein? Com certeza. Eu tô vendo que ela tem mais avarias, tá, pessoal? Quanto mais avarias, mais cai o lance também. Ó, tá vendo? Tá bem ralada aqui a carenagem, ó. Com marca aí de queda, na verdade, né? Aqui em cima, esse guidão dela, acho que foi trocado, hein? Esse guidão que talvez foi trocado. O manetezinho também, ó. Tá bem desgastado. Ó, tá vendo? Então, motos também vai naquela mesma linha de carro, né, pessoal? Quanto mais tiver danos ali, mais vai cair o valor do arremate. Que também, claro, né? Tem gente que compra por foto, pessoal, não vai ver nada disso. Eu posso ajudar vocês. Já vou dar um recado aí pra vocês. Então, XTZ 250 Lander, não tem observação aqui de danos. Ó, esse aqui não tem documentação de rodagem. IPVA quitado 2021-2022. 715 a despesa, tá bom? Eu faço também a avaliação de lotes, tá, pessoal? De motos também, tá? Então, de moto e carro aí eu faço pra vocês, ó. Tá vendo? Ó, os dois pneus aí que tá careca. Essa aqui eu já vou te dar de exemplo, ó. Pneu careca, carenagem lá tá arriscada. Manetezinho aqui desgastado. Aqui também, ó. Tá vendo que tá torto aqui, ó? O manete aqui tá torto, ó. Então, tudo isso aqui eu vejo na minha avaliação de lotes. E como que funciona? Você vai entrar aqui no grupo do WhatsApp, vai me chamar, vai falar Bruno, eu quero que você faça uma avaliação no lote daquela Lander. Eu vou chegar aqui e vou ver todas essas imperfeições aqui. Tudo que você pode perder dinheiro, eu te mando foto e faço um vídeo. Beleza? Quer saber mais? Aqui, ó. Grupo do WhatsApp aqui na descrição desse vídeo. Beleza? Agora aqui mais... Tem mais três motinhas. Eu vou mostrar mais uma aqui ou duas pra gente encerrar o videozão aí. Eu acho que vou mostrar essa aqui, ó. CG mais uma vermelhinha, tá vendo? Ó, mais uma vermelhinha aí pra vocês. Tá bem nova, pelo que eu tô vendo aqui. Deixa eu ver a parte frontal, pra ver se não tem nada quebrado. Não, ó. Farol bom. Pisca também. É... Pneu novo, ó. Pneu bacana. Não vai precisar trocar. Isso aqui não tem freio a disco, tá? Isso aqui não tem freio a disco. Deixa eu ver aqui. Motor, ó. Não tem vazamento de motor. Aqui embaixo não tem sinal que foi batido. É de queda. O tanque também, ó. Tá bem legal. Protetor de escapamento tá zerado. Bomba aqui pro edital. Honda CG 160 Start. Não tem documentação pra rodagem. PVA quitado 2022-2023, ó. Tá vendo? Bem legal de ano. 715 a despesa. Então, motos novos. Você viu que eu tô mostrando motos bem mais novas aí de ano. Porque é essa qualidade que eu quero mostrar pra vocês. Plaquinha já no padrão do Mercosul. Não vai precisar gastar com isso. Mas, ó, não tem sinais de queda, tá? Não tem nada, ó. Foi até que foi bem mais cuidado aí, né? Pelo antigo dono. Deixa eu filmar aqui pra vocês. Ó. Então tá aí, ó, motinha 2023. Tá saindo os valores na tela, hein, pessoal? Fica aí comigo aí que os valores saem na tela pra vocês. E agora a última aqui, pessoal. Essa aqui é mais antiga um pouquinho de ano. Já vou mostrar o ano que é. É uma CG FUN, né? Uma FUN branca. Bem difícil, né? Deixar essas FUN mais antigas branca, né? Mas ela não é cargo, não. Ó. Aqui tem freio a disco. Tem aro aí de liga leve, né? Diferenciado um pouco. A parte frontal dela aqui tá boa. Não tem quebrado nada. Não tem amassado. Carenagem. Deixa eu ver aqui. Não, pessoal. Isso aqui é uma sujeirinha que tá ali. Não é ralado. Ó, tem um protetor de motor aqui, tá vendo? Bem bacana. É um acessório, né? Protetor de motor. Tá um pouco sujo ali o motor dela. Mas não vejo muito vazamento de óleo. Vamos aqui pra cima no edital. CG 160 FUN. Não tem aqui, ó. Avarias nem danos. Observação. Tem documento pra rodar. Ó, já pode levar ela já atrás do capacete pra Curitiba. Já leva aí rodando. É IPVA quitado. 2018, 2018. 500 reais a despesa. Tá bom? E ela é flex já. Então 2018. Você viu que é um ano um pouco mais baixo aí das motos, ó. Tem alguns adesivos aqui, mas não tem nada de batido, ó. Tá vendo? Já tem um suporte. Ó, que bacana, pessoal. Isso aqui é uma casinha aqui. É um suporte de celular, ó. Olha aí, ó. Olha só que bacana. Isso aqui é de plástico, ó. Coloca o celular aqui e tem uma casinha ali pra não molhar, ó. Já vai vir com esse acessório. Então, pessoal, o que quer trabalhar aí? Aqui também tem. O que é isso aqui, pessoal? Tá duplo ali. Tem um USB aqui, ó. É um cabo pra colocar pro celular, né? Pra carregar o celular. Olha aí, ó. Então dois acessórios aí que você vai, vamos dizer, entre aspas, aí você vai ganhar, né? Que já vai vir na moto. Ó, tem um raladinho aqui na carenagem. Tem um suporte pra caixinha. Placa no padrão do Mercosul. E pneu novo. Olha aí, ó. Tá vendo aí, pessoal? Pneu novo, novo, novo. Aí você pode me estar falando, ah, Bruno, que dó, né? Porra, o motoboy e tal. Perdeu, pessoal. Mas quem faz o compromisso de fazer um financiamento, tu, infelizmente, tem que arcar, né, pessoal? Eu sei que é um instrumento de trabalho, mas, infelizmente, o banco, né? É do banco. O banco não quer saber como que tá a sua situação. Infelizmente, né, pessoal? Deixa eu virar aqui. Então tá aí, vídeozão aí com motos. Deixa eu virar pra cá, ó. Olha aí, ó. Filmei todo esse corredor pra vocês. Isso aí foi uma sugestão de inscritos. Vocês estão dando muita sugestão pra mim. Eu tô acatando. Tô fazendo os vídeos pra vocês. Então, essa sugestão aqui de filmar motos já tá pago. Já fiz pra vocês. Então, a nova sugestão já deixa aqui nos comentários que eu vou filmar. Vou fazer tudo que vocês estão pedindo aí nesse canal. Beleza? Então, pessoal, se inscreva no canal, já deixa o like. E tamo junto. Tamo junto sempre.